Oi! Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz uma decoração pro meu aniversário ser bem especial com tudo que eu já tinha em casa. Afinal, não é porque a gente tá de quarentena que a gente deixa de fazer aniversário e não quer comemorar, nem que seja com as pessoas que estão ali com a gente. Ah, e essa decoração com crepom, ela é muito prática porque ela é bem fácil. Eu peguei algumas papéis crepons que eu tinha e eu fui cortando eles em tira, sem segredo. Cortei mesmo, cortei um monte em tira. E aí lá na parede eu peguei uma fita crepe e eu grudei ela com a parte que cola virada pra mim. E lá nas duas pontas eu peguei uma fita crepe e grudei essa fita crepe ao contrário na parede. Então pra eu posicionar, eu vou simplesmente pegar as pontas de cada papéis crepons e ir colocando uma do lado da outra. É muito rápido, eu acho que eu grudei isso daí, sei lá, em dois minutos, porque é muito rapidinho. Você vai colocando, 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 e em volta eu coloquei alguns balões e tana! Cara, muito simples, porque faz assim em casa, né? A gente quer aproveitar, não quer ficar perdendo tanto tempo na decoração, né? Mas que seja algo memorável e que renda boas fotos. E o que sobrou de papel crepom eu coloquei na beirada da mesa também. Seguindo o mesmo esquema, eu coloquei um papel crepom ali e já era. E pra cobrir eu coloquei esse negócio, o prata, que eu comprei no Natal, sei lá, e é isso aí. Teve uma vez que eu fui fazer um tapete de pompom pra eu colocar no meu quarto, e eu comprei muita, muita, muita lã. Então, com certeza, eu vou fazer vários pompons aqui pra decorar, porque é algo que eu tenho em casa. E eu vou te mostrar um método pra fazer vários pompons ao mesmo tempo. Isso é quando a gente vai usar a grande quantidade. Inclusive é uma técnica que eu aprendi quando eu fui fazer esses tapetes. Então eu vou pegar um banco e vou virar ele de ponta cabeça. E aí eu vou amarrar a lã em uma das perninhas. E agora eu vou começar a circular todos os pezinhos da cadeira. Se você quiser um pompom bem mais gordinho, você circula só dois pezinhos em vez dos quatro. Porque esse daí vai ficar um pomponzinho um pouquinho mais... É... não tão gordinho, sabe? Um pouquinho mais magrelinho. E aí eu enrolo e circulo, 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 circulo. E você vai ver que conforme você vai fazendo pompom, vixe Maria, você vai ficando craque nisso. Então tá, enrolei o novelo inteiro. Guardei só um pouquinho pra eu cortar algumas tiras, ó. Tá vendo? Que elas têm o quê? Uns 10 centímetros cada uma pra sobrar um pouco de distância. E eu cortei ali 12 tiras. Então em cada vão, entre um pé e outro, eu vou amarrar três cordinhas dessa, bem apertada. Esse vai ser o centro do seu pompom. Então considere que cada cordinha amarrada é um pompom que vai rolar aí. E eu amarro três em cada um deles. E se você quiser, você pode amarrar até mais. E eu vou cortar no meio dos dois. E vai soltar desse jeito aí. E aí vai ter umas partes que ficam em contato com o pezinho, que vai tá um espaço assim. E você vai amarrar mais uma cordinha em cada um desses espaços. Então são mais quatro cordinhas. E no total dessa corda aí, a gente vai ter 16... É isso mesmo? Vou dar de 12 mais 4. 16 pomponzinhos. E você vai cortando eles assim, ó. Bem no meinho. Aí é só você ajeitar com os dedos mesmo. Eles vão estar parecendo um lacinho. Ajeita com os dedos, ó. Viu que ele ficou meio magrelinho? Ajeita as pontinhas, corta as partes que ficaram excedentes. E você vai fazer isso de novo pra você ter outras cores. E aí o que que eu fiz? Eu fui mudando de tamanho, tá vendo? Que esse daí eu fiz a mesma coisa. Enrolei o novelo inteiro. Só que eu amarrei um pouco mais de barbante. Assim o meu pompom ficou um pouquinho menor e um pouquinho mais gordinho. E foi assim que eu fiz o montão de pompom que vai ser a decoração da minha festa. Resolvi fazer uma pausa aqui pra pedir pra você, caso você tenha se esquecido de dar o like nesse vídeo agora. Um beijo! Tchau! Por que que eu falei um beijo? Eu não entendi, mas deixa eu falar. E a gente passa a vida inteira pensando num tema pra nossa festa, sendo que festa é pra gente. Então eu resolvi fazer uma festa com o tema de eu! Então eu selecionei uma foto que eu gosto, botei lá no computador. Joguei no Photoshop. E aí eu selecionei a ferramenta laço poligonal. Contornei toda a minha cara e a parte que eu quero que apareça do meu cabelo. E aí eu mandei um Ctrl J ali pra copiar essa parte selecionada e mandar pra cima com o fundo transparente. Desabilitei a camada de baixo e tá pronta! Essa é a decoração da minha festa. Então o que eu vou fazer é posicionar numa tela ali, ó, do tamanho de uma folha A4. Na hora de você criar algo no Photoshop, ele já te dá a opção de criar vários tamanhos. E ele já te diz qual que é o A4, que é bem o da folha sulfite. Então eu vou usar a minha cara em duas coisas. Em um varal e pra decorar os canudinhos de papel. Então eu vou fazer 15 bem pequenininhas ali em cima. Se você quiser, você pode pegar uma folha sulfite e colocar do lado pra você ter noção do tamanho. Vou posicionar ali 15 pequenas. E em outra página eu vou fazer o meu rosto bem grande, assim, pra eu fazer um varal. E aí eu imprimi as minhas fotos e recortei. E assim, eu imprimi preto e branco porque eu vou usar papel cartão desses coloridos bem pintadinhos. Você pode usar cartolina também ou qualquer coisa que você tenha na sua casa. E eu vou fazer chapéuzinho de aniversário. Então eu corto ali triângulos, corto tiras. E eu literalmente usei aquilo que eu tinha em casa mesmo. Porque eu peguei papel cartão que eu comprei uma vez que eu falei assim. Ai, que lindo! Aquela mais consumista, né? Tava andando na loja, eu olhei o papel cartão e falei. Ai, meu Deus, que lindo! Eu vou comprar. E eu nunca mais usei. E aí eu devo ter uns 3 anos esses papéis. E enfim, chegou a hora. E aí eu peguei também os EVAs que eu tinha coloridões. Fiz a golinha ali do chapéu. Peguei os mesmos pompons que sobraram. E coloquei ali em cima. E eu fiz isso de várias maneiras diferentes. E nas skinzinhas pequenininhas do canudinho, eu fiz exatamente a mesma coisa. Só que eu não usei pompom, né? Porque eu não tinha pompom desse tamanho. Colei ali nos meus canudinhos de papel. Colei minhas caras no varal. E coloquei no mural. Ai, eu achei que precisava ter um feliz aniversário, né? Então eu fui lá e escolhi uma fonte no computador. E escrevi feliz aniversário no pages bem grande. Foi tipo 2 ou 3 palavras por página. E imprimi em preto e branco mesmo. As letras eram grossas e retas pra facilitar o recorte. E aí foi isso que eu fiz. Recortei. Exatamente isso que eu fiz. Vendo o tamanho das minhas letras, ficou mais fácil de pegar um papel sulfite e fazer um molde de uma bandeirinha que caiba a minha letra dentro e não fique muito grande ou muito pequeno. Então eu posicionei minha letra ali em cima. Fiz o molde do papel. E eu fiz dois moldes diferentes. Porque o feliz eu cortei maior do que o aniversário. O aniversário ficou menorzinho um pouco. Meu Deus, meus cachorros tão loucos hoje. Olha! Esse molde eu desenhei em cima de um EVA azul claro. E fui recortando as bandeirinhas. Aí eu simplesmente colei as letras em cima. Usando cola bastão. Porque cola bastão é sempre melhor pra colar papel. Porque daí ele não enruga. E aí eu grudei esse varalzinho ali na minha decoração. E menos de um dia eu consegui montar uma festa de aniversário pra mim em casa. E ficou muito lindo. E rendeu umas fotos incríveis. Foi bem divertido. E eu ainda compartilhei a decoração da minha festa com a festa de aniversário da Ju. Porque eu fui ansiosa e quis comemorar a minha festa de aniversário. Antes de fazer minha decoração. Antes aqui quem acabou usando dessa decoração. Foi a Ju porque o aniversário dela foi agora dia 23. E o meu vai acontecer só no dia 29. Até lá não sobrou mais nada. Agora sim! Um beijo! Tchau!